A China faz um movimento importante que pode antecipar o acordo comercial com os Estados Unidos. A reportagem é do Tiago Muniz. A China anuncia a redução de tarifas de importação de mais de 850 produtos, incluindo a carne de porco congelada muito consumida no país a partir de janeiro. A medida é uma tentativa de combater a escassez de alimento e ampliar importações em meio à desaceleração da economia. A indústria de produtos suínos foi muito afetada por uma peste que forçou o sacrifício de mais de um milhão de animais. O anúncio desta segunda-feira determina que as tarifas sobre a carne de porco congelada vão cair de 12% para 8% a partir do ano que vem. O economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, considera que a medida antecipa pontos de um acordo comercial que está sendo costurado entre a China e os Estados Unidos. Um sinal de boa vontade com os Estados Unidos, dado que eles vão assinar agora em janeiro essa fase 1 de um acordo comercial que deve se estender até depois da eleição, quando ali sim, se Trump vencer, vai tentar avançar um acordo um pouco mais crível, que tem pontos muito sensíveis, muito importantes ainda a serem discutidos. Um surto de peste suína africana começou em agosto do ano passado e quase reduziu pela metade o rebanho da China. O país emitiu uma série de medidas para impulsionar a produção de animais enquanto eleva as importações de carnes para atender a demanda doméstica. Olha, essa questão da China com os Estados Unidos na guerra comercial era o principal fator de risco para a economia mundial e a economia americana e, portanto, para a reeleição de Donald Trump. Então, o que o presidente americano está fazendo é tirar o bode da sala para garantir, entre aspas, a sua reeleição ou aumentar muito as chances de ser reeleito e depois ele vai lidar de forma mais estrutural com a ameaça chinesa. É impossível ignorar a China hoje em dia, o segundo maior PIB do mundo, um parceiro comercial enorme, mas o presidente americano tem receio da parte geopolítica. Ele também tem a visão mercantilista de comércio, ele acha que a China está roubando dos Estados Unidos quando os Estados Unidos têm déficit comercial com a China. E não é bem assim. Produtos mais baratos na prateleira do Walmart significa que os consumidores americanos estão economizando e podendo desviar o recurso para outra coisa, inclusive para investimentos, para poupança. Mas a China não é um fair player. A China adota manipulação de câmbio, pirataria e outras coisas mais que preocupam e assustam os Estados Unidos. Ou seja, essa guerra, entre aspas, entre Estados Unidos e China está longe do fim, mas ela é jogada para frente por conta de interesses eleitorais do presidente americano. Então, o que vocês estão fazendo? Então, é o que vocês estão fazendo? Então, aí